Se aproximar mais de mim, se não fosse o bandeiro cantar O tamborim pra ajudar a marcar, o tamborim pra ajudar a marcar O tamborim, o meu sorriso aberto, o farraíso certo, a vida melhorar Falando desse tempo, quem vai dançar, vai mudar Eu Twitter te levar, o tamborim pra ajudar Falando desse tempo, quem vai dançar Vai preferir, quem vai dançar, vai decepcionar Baia 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é